Batista! Me chamou? Chamei sim. E hoje, estou agitado, tá? Só hoje? Só hoje. E hoje eu venho disposto a fazer, olha gente, um folhado de carne com creme de espinafre muito simples. Creme de espinafre com carne é uma maravilha! Não é, Batista? Então vamos em frente, que eu vou mostrar tudo para vocês. O passo a passo dessa receita. Agora é só vocês se inscreverem no nosso canal. Já pode também dar uma cortida, não é? Vamos nós? Vamos lá, chefe! Então vamos fazer o nosso recheio, que é a picanha moída com gordura. Isso aqui fica muito saboroso, tá? Aí, bota guardar isso aqui. Eu vou botar um pouquinho do fígado. Vamos botar, sei lá, dois, três moellas. Vai dar uma textura e muito sabor, inclusive. Isso daqui é o filé. E o filé mignon. É da moella. Vou botar um pouquinho de paio. Vai dar um tom defumado. Retira a pele, obviamente. Pode cortar isso em cubo também. Bota só a carne, tá? Tá. Um pouquinho também. De bacon sem. Sem o couro. E vamos moer tudo isso. Mas antes de moer, o couro dá uma temperada. Tá pimenta? Pimenta. Tem aí, tem aí. Tá aí. Bastante pimenta. Vai. Moe. Vamos saber a sua capacidade... De moer. De moer. Hum, olha que tá saindo. Beleza. Olha. Muito bem. Aí eu preciso de um bo. Ah. E aí eu vou temperar isso aqui agora. Você já botou um pouco de sal, né? Sim. Pica uma cebola bem fina. Pode guardar tudo isso na geladeira que eu não preciso. Tá. Um pouquinho de alho e cebola. Um dente? Ah, mas assim... Nenhum dente, tá, Batista? Meio dente. E tem que ser realmente... Eu vou te dar um truque. Tá bom. Eu vou te dar uma dica. Você bota um pouquinho de sal. No, no alho. Aí o que que acontece? Quando bota sal no alho. Aham. O alho ele começa a desidratar. Deixa um pouco aí suar. Você vai ver. Pode picar metade de uma cebola. Também tem que ser muito fina. Tá. Alguma dúvida, gente? É só ir no site Receitas. É uma maravilha. Tem tudo lá. Tem tudo lá. É. Tá até ensinando a cortar a cebola bem fininha. Eu que não cortei. Este negócio do alho eu não botei no Receitas não. O negócio do alho é só entre a gente. Olha como que você vai ser mais fácil. Tá vendo como ele sua? É. Ele começa a ficar perdendo a água. Olha, vem aqui. Tá bom de cebola, né? Ele falou bem pouquinho. Com a ponta da faca, você vai amassando. Vai gerando um purê de alho. Pode pegar um pouquinho de salsa também. Isso é mais tempero também. É, porque o chato para o verdinho, né? É meio... É complicado botar. Não é? Verdinho para o chato. Alho. Cebola. Vamos botar. Aí, ó. Páprica defumada. Pode? Vai dar um pouquinho de pimenta. Vai dar um defumadinho também. Pode? É muito tímido essa salsa, tá? Queijo suíço ralado para dar um gostinho. Ele gosta de queijo. Mistura bem. Eu vou te dizer, chefe. Eu estou confiante hoje. Eu também. Isso aqui, gente, está pronto. Agora vamos fazer a massa. Farinha de trigo. Rolo de confeiteia. Abra. Não precisa apertar muito, não. Ela vai abrindo sozinha. Você adora fazer isso, né? Adoro. Ok. Abra. Pega agora o recheio. O recheio. Eu vou fazer mais ou menos esse tamanho de massa. Está vendo? Então eu vou marcar. Uma. Duas. Três. Quatro. Aí. Eu vou pegar o recheio. Colocar no meio disso. Fazer um patezinho, né? Ah. Separa um pouquinho de gema de ovo. Um pincel. Aqui. Um pouquinho de água, Batista. Se você tem. Um pouquinho, tá? Só vai diluir um pouquinho. Mais um pouco. É bom. Ok. Isso. É demais. Vamos agora pincelar. Pega outra massa. Esticar um pouquinho. Esticar um pouquinho. Viu como ele acorda? Uhum. Você não tá fazendo nada. Não tá nem nada. É. Você não deixa eu fazer? Não. Porque, entendeu? Tem uma coisa assim meio espiritual. Eu via meu pai fazer isso na cozinha dele, hein? E aí, chefe. E aí, Cleiton. E aí, Batista. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, né? Tudo bem. A família tá aí já, chefe. Já? Já. E aí? Tudo bem? Então, agora tá vendo? Meus patezinhos estão quase prontos. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho que descansar isso um pouco na geladeira. Uns 20 minutos. Pra massa descansar. E aí assar. E aí pronto, tá pronto. Fazer um molho de espinafre. Mas me conta aí como que tá. Eu tô achando ele menos nervoso que os outros chatos. Batista, eu vou lá conhecer a família. Tá bom. Bota isso num tabuleiro, tá? E guarda na geladeira pra descansar, tá bom? Tá bom? Depois, a gente passa de novo um pouquinho de gema na hora. E faz um desenhozinho. Tá bom, saúde. Tá animado hein, chefe? Gostei da família. Gostou, né? Gostei do chat, porque ele tem o mesmo nome que eu, né? Jean-Claude. Vou colocar agora esse espinafre pra cozinhar dentro de uma água ferventa. Com o sal. Muito importante o sal, tá muito importante. Eita! Viu? Coloca. Eu quero cozinhar isso bastante, tá? Bastante. O que é que ele perde? Essa cor verde. Que ele fica quase escuro. Ok? Fica muito macio pra poder bater e fazer um molho. Vamos fazer uma refogada. Agora tá na hora de fazer bonito. Pega a gema de ovo. Passa a gema e isso vai dar um brilho. Maravilhoso a nossa massa folhada. Olha o desenho que eu vou fazer. Vai, forno. 20 minutos, né? 20... A gente vê, a gente vai calcular. Mas é mais ou menos 20 minutos, 180 graus. Olha o que eu vou fazer. Ajuda aí. Você pega o espinafre. Deixa eu pegar aqui. Retira bem. Não precisa. Não, vai bater direto. Retira bem. A água. A água. Eu vou jogar ele direto na frigideira. Ok? Aí eu pego meu garfo. E vou misturando o espinafre com o garfo e o dente de alho. Isso vai dar um pouco de sabor de alho à minha mistura de espinafre. Vou precisar de creme de leite. Tá aqui. E do liquidificador, Batista. Tá aí. Vamos ver se funciona. Isso dá pra comer assim já, tá? É maravilhoso. É. Vai o creme? Vai ver o tanto aí, pra não dizer que eu... Tudo, né? Ah, não. Pode botar mais um pouquinho. Deixa ferver. Tudo se ligar. Reduzir um pouco o creme de leite. Pronto. Abra o liquidificador. Tá ligado? Tá. Ligadíssimo. Bate. Mudou. A manteiga já mudou, ó. Não precisa. Deixa eu ver como que tá. Você acha que precisa? Não precisa, hein? Precisa não. Eu tô achando ele muito verde. Será que ele vai comer os verdinhos? Vai. Vai, eu tô confiante. Mas que tá bom, tá bom, hein? Eu falei. Se não comeu, ele vai perder muita coisa na vida dele. Que é muito bom. Mas olha a textura. Isso é uma maravilha. E é muito bom. Segunda. Presta atenção. Traz a câmera pra cá. Porque o negócio é o seguinte. Eu tiro ou você tira? Vai. Olha que beleza. Então é o seguinte. O molho vai na molhier. Isso aqui vai aqui. Cleiton. Sim, chefe. Olha que maravilha. Que lindo, hein, chefe? Nossa, dá pra comer só com os olhos. Então, vai o seguinte. Não coloca a cloche. Lá na hora de servir, passe tanto. Pra não abafar. Tá bom, entendi. Pra não continuar crocante. Tá bom, obrigado. O molho, você vai levar à parte e vai colocar assim. Tá bom? Ok. Olha que beleza o molho. Batista, mesma coisa, tá? Tá. Já. Olha. Chegou. Deixa eu botar o molho. O molho vamos fazer assim, ó. Vai deixar ele do lado, assim. Bom apetite. Muito obrigado. Então, bom apetite. Obrigado. 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 E aí. E aí Bom, então está aí.